Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai no mercado fazer as nossas compras do mês A gente vai no Guanabara que está com algumas promoções de queima de estoque, né? De queima de estoque, a gente vai mostrar lá pra vocês o que a gente vai comprar, o que está na promoção Depois a gente mostra o que a gente comprou e o valor total das nossas compras Então agora a gente vai lá e vai levar vocês com a gente Chegamos aqui no Guanabara e a gente veio no Guanabara de paciência Quem aqui do Rio de Janeiro que conhece os bairros sabe qual é o Guanabara de paciência A gente sempre vai no de Campo Grande, mas a gente ficou com medo de estar cheio Por conta das promoções e viemos aqui no de paciência e também está cheio, gente A fila está, quando eu marquei as filas, eu marquei e ficou horrorizado Já estamos pegando algumas coisas, tem algumas coisas que estão na promoção sim Aqui no encarte, arroz 9 e pouco, feijão 299, leite está 277, açúcar Já está bastante coisas na promoção e a gente já pegou aqui algumas coisas E agora a gente veio aqui para a parte dos biscoitos Vai levar qual, Vila? Vou pegar aqui essa rostinha da rancheira Ela é muito gostosinha para tomar café da manhã Vai levar duas Está 3,9 Marquinho foi pegar o creme de leite Está 1,57 Está barato e a gente usa bastante para fazer estrogonofe, para poder fazer macarrão cremoso Já pegamos bastante coisa, agora a gente veio aqui para a parte das carnes O peito de frango com osso está 4,99 A gente pegou aqui, pegamos 3 saquinhos De 2,5 kg cada saco aqui Assim, está bem barato A marca está pegando carne para colocar no feijão Isso aqui é garganta E aqui fica assim, as carnes para feijão E o Marquinho ainda está em espírito natalino Pegando o bacalhau Pegando o bacalhau para fazer bolinho de bacalhau Já estamos aqui na fila Já enchemos o carrinho E já estamos perto do caixa Porque está lotado, a gente já está aqui um tempão na fila Olha como está para cá Tudo cheio A gente ficou aqui um bom tempo na fila Aí a gente vai pagar um carro para ir, um frete Porque não vai ter como o Marquinho e eu levar tudo isso aqui Ainda mais que a gente pegou duas caixas de leite fechado Não vai dar para levar Então quando a gente passar aqui do caixa Vamos embora e chegar em casa Depois eu mostro para vocês tudo o que a gente comprou A gente pegou aqui o frete para ir embora Que fica na porta do mercado mesmo E o cara me bota um Honda City Novinho para fazer frete Você tem essa coragem, amor? Eu, é maluco Cara, o carro novinho Quando eu vi eu nem acreditei Porque sempre coloca o carro bem velhinho, né Marquinho? Quando eu vi, Marquinho, eu nem acreditei Que o cara colocou um Honda City para fazer frete E ainda de mercado para carregar peso Muito corajoso Era melhor estar no Uber Acabamos de chegar em casa E eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente comprou Chegamos bem rapidinho Porque o mercado é bem rapidinho O rapaz deixou a gente aqui em cima Então a gente só tirou as coisas da bolsa Colocamos aqui em cima do balcão Para poder vir mostrar para vocês Tudo o que a gente comprou E no final eu falo o valor que deu A nossa compra do mês Eu vou mostrando aqui para vocês Esse mês a gente vai fazer diferente, né Vida? A gente não vai sentar ali no chão e mostrar E ter por isso A gente vai mostrar aqui o basicão que a gente comprou E o valor final E o valor final não O valor total das nossas compras Eu marquinho está ali do outro lado do balcão Para poder me ajudar Isso é igual paniquete É, o paniquete Compramos duas caixas de leite fechada Dois pacotes de macarrão de meio quilo Duas caixas de sabão em pó homo Compramos Foi quantos pacotes? Dez pacotes de um quilo desse arroz Camil Porque ele estava na promoção E a gente nunca experimentou desse arroz Que eu me lembro Eu nunca experimentei desse arroz Então a gente comprou para estar experimentando Para ver se ele é bom Comprei Dois de cinco quilos de carreteiro Então o total foram Vinte quilos de arroz Um quilo de sal Aqui tem mais dois macarrão Aqui é macarrão Penny E esse aqui é aquele gravatinho Que eu gosto para fazer macarrão cremoso Treze molhos de tomate Está aqui É, maionese Um quilo de maionese Três pacotes desse biscoito de creme crack E eu gosto muito desse, dessa marca Compramos dois desse daqui Para poder experimentar também Que eu nunca comi desse biscoito Mas ouvi falar que ele é muito gostoso Então eu trouxe dois para experimentar É, que suco Bastante que suco De vários sabores O total é de uns trinta Dois sacos desse de nescau De oitocentas gramas Aí o outro está aqui embaixo É, aqui na frente tem Dois quilos de feijão Compramos cinco quilos de açúcar Aí está aqui dois Mas o restante está ali do outro lado Olha lá, o Marquinhos está mostrando ali Está ali com o Marquinhos Que está ali atrás Compramos dois pacotes De um quilo de farinha de trigo Sabe por que compramos essa farinha de trigo? Porque ela é útil Porque ela é útil Compramos três saquinhos de massa de bolo Dois de coco Dois de limão E dois de laranja Compramos dois caldos de bacon Aqui E um caldo de galinha Caldo de penosa Como o Marquinhos está falando Duas latas de sardinha Quinze caixas de creme de leite Que estava na promoção Até mostrei lá para vocês Dois sacos de rosquinha rancheiro Eu já estava esquecendo aqui, gente De mostrar o azeite Uma garrafa de azeite Quatro potes de margarina da Vigor Eu gosto bastante dessa margarina E estava na promoção A gente trouxe quatro Uma manteiga Essa aqui é com sal E essa manteiga é muito gostosa Muito boa para comer com um pãozinho quentinho E ela está derretendo Um cruetize Dois litros de desinfetante Marco fazendo aí a propaganda É um kit de shampoo e condicionador da Pantene Dois mata-barata, mata-formiga e mata-mosca E mata-mosquito Mata-tudo Mata-tudo É absorvente, curativo Vocês que estão mais tempo no canal Sabe que a gente fala que é curativo Cabelo do Marquinhos Esponja de aço Cabelo do Marquinhos Quatro detergentes Mas foi dois desse rosinha da IP E dois desse da barra Esse da barra Esse da barra é para poder lavar o chão Lavar as coisas E esse aqui é para poder lavar a louça Um downy de 500 ml Um litro de álcool Dois cotonetes Duas pastas de dente Coral B E um pacotinho desse aqui De pastas de dente com Doze Com doze Estava 99 centavos E a gente trouxe assim Um pacotinho fechado Raspaco Raspaco Dois raspaco De três lâmina Esse é bom Dois sabão pastoso Que é enganoso De corcovado Que na verdade tem um pão de açúcar nele E fala que é o corcovado É uma pastilha adesiva Que aqui na caixinha vem quatro E é muito boa Quem nunca usou essa pastilha Use Compra aí E depois me diz Se vocês não gostaram Gente é muito boa Vou deixar aqui bem pertinho Focando para vocês verem A marca Pacote de esponja Antigamente eu usava essa esponja Né vida Ela é bem diferente Eu super gosto dela Mas eu enjoei E parei de usar Vamos três desodorantes Dessa marca aqui Que a gente não sabe falar o nome Qual é o nome amor A Bovê A Bovê Eu não sei gente E esse desodorante Ele é muito bom Para mim é um dos melhores desodorantes Que eu já usei Você que anda de trem Ele é muito bom E o preço dele é bem barato Pela qualidade dele Então ó Vocês da outra vez que a gente mostrou Aqui nas compras do mês Vocês pediram para a gente falar A marca Não foi vida Porque a gente passou rápido E vocês não viram Essa marca aqui Muito bom Compramos um desinfetante Uau Uau Ele tem 500ml E é muito cheiroso Eu amo esse desinfetante Quando eu morava lá Do lado da casa do meu sogro Toda vez que eu passava ele na casa Meu sogro falava que estava cheiroso Ele é muito cheiroso Virei menina propaganda E agora Agora aqui em cima da bancada Só tem essas coisas aqui Que agora eu vou mostrar aqui Acho que não precisa nem tirar Que é o bacalhau Que eu falei para vocês lá Que o Marquinhos estava pegando Porque estava em espírito natalino Garganta Garganta para colocar no feijão E da outra vez que eu mostrei para vocês Que a gente tinha comprado garganta Vocês ficaram perguntando Bruna, para que garganta? Para colocar no feijão E é garganta de porco, tá gente? O bacalhau Para o Marquinhos fazer bolinho de bacalhau Aqui tem pezinho de porco também Para colocar no feijão E orelha de porco Para colocar no feijão também A gente vai tirar algumas coisas daqui Para dar espaço para a gente colocar As carnes que a gente comprou Que está tudo aqui No saquinho No saquinho Para a gente colocar ali em cima Para mostrar para vocês as carnes Colocar umas coisas aqui em cima E aqui tem três refrigerantes De dois litros, 250 Três energéticos também Mas o Marquinhos colocou dois na geladeira E tirou uma aqui só para mostrar para vocês Linguiça calabresa Que acho que tem um quilo Faz um quilo É, que tem 912 gramas E aqui tem um quilo e 18 Então dois quilos De linguiça calabresa Dois quilos de frango a passarinho É, aqui ó Dois quilos de frango a passarinho Já assim cortadinho Do saquinho já vem Um quilo Vou mostrar aqui para vocês Assim, frango a passarinho Aqui tem peito de frango São quatro quilos De frango Foram um total de quatro quilos Aqui tem os outros pacotes Aqui ó Porque já está tudo ficando descondelado Três quilos de salsicha A gente pegou assim pacotinho Porque a gente gosta muito de fazer pão com salsicha de manhã Estava na promoção E pão com ovo Foi 3,99 né É, o Marquinhos gostou muito de pão com ovo Gosto mais de pão com salsicha Mas também adoro pão com ovo E foi essas carnes que a gente pegou A gente não pegou muito Porque a gente está com frizz ainda com carne Ó, e a Evelyn organizou aqui ó E ficou assim o armário Não dá para ver muito Porque ela colocou algumas coisas aqui na frente E ele é bem fundo ó Aí tem muita coisa lá atrás ó Ela organizou E já tinha coisa também aqui no armário Que a gente já tinha comprado essa semana Ó E ó, está assim o armário E essas é a nossa compra do mês de janeiro E esse foi o vídeo aí das compras do mês Esse mês a gente fez um pouquinho diferente Mostramos A gente indo no mercado E mostramos as compras E eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo novo Você que está chegando agora aqui no canal Seja muito bem-vindo Vai lá no meu Instagram Barra da Bruna Vai lá no nosso Instagram Está passando aqui para vocês Então é isso gente Tchau, tchau Beijão Até o próximo vídeo E agora só em fevereiro Compras do mês Tchau Tchau